Fala, raizada! E aí, rapaziada? Tranquilidade? Tamo junto, mais um vídeo pra vocês aí, pra falar de mais uma rodada da Copa Libertadores da América. Galera, antes de começar, sempre dando moral a quem merece moral, né? Olha só, canal situados. Se inscreve no canal dos caras lá, compartilha os vídeos dele, deixa like lá, porque é sensacional. Canal do meu amigo e parceiro Bruno Castanha e Vitor Ginzburg, que conta os relatos, os fatos do passado e do dia a dia. Então você vai lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube, canal situados, e deixa lá a tua inscrição pra fortalecer os amigos que é fiel e braço guerreiro. Vamos começar a falar da Libertadores, de um dos jogos mais raiz da Libertadores que aconteceu nos últimos 10 anos, meu irmão. Primeiro, eu venho aqui pra falar só de time brasileiro, mas eu não posso deixar de falar de Atlético Nacional da Colômbia versus Nacional do Uruguai. Meu irmão, eu vibrei com esse jogo, eu dei soquinho no ar, igual o Pelé comemorando o gol. Que jogo raiz, parceiro. Jogo com a cara da Libertadores. 4 a 4. 4 a 4. Com polêmica, expulsão, dedo na cara, dedada no cu, bico no saco, treinador se provocando, juiz fazendo lambança, a porrada comendo, nego dando carrinho na canela, jogando um futebol alegre, solto, gibre, caneta, balão. Meu irmão, aí, papo reto de coração, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai, parabéns pra vocês. Que jogo de futebol. 4 a 4, parceiro. Jogo com todos os ingredientes do uma Libertadores da América Raiz. Vamos começar a falar do Flamengo, parceiro. É, o Flamengo passeou no Maracanã contra o time que tem. Nome de escola de samba chilena, União Decaleira, Decaleira. Eu acho que é essa porra aí. O Flamengo fez 2 a 0, depois os caras fizeram um golzinho, deram uma pressãozinha caganeira em cima do Flamengo, mas depois o Flamengo deslanchou, Pedro Queixudo fergou de Romário, tirou onda. O Flamengo é disparado, na minha opinião, o melhor time da América do Sul. Sem blá blá blá, parceiro, sem mimimi, o papo aqui é reto, sem clubismo, o time do Flamengo, quando quer, é difícil para ganhar dos caras. Eles dão uma recuada, igual o Roque Balboa. Já viu a luta do Roque Balboa? Que ele cansa o adversário, finge que está cansado, o adversário bate, 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 bate. Ele finge que está morto. Quando o adversário começa a ficar cansado, o Roque Balboa começa a arrebentar o adversário. É igual o Flamengo. Atraiu a União Decaleira para o campo, e tomou 2 depois, e poderia ter tomado mais. O Flamengo venceu por 4x1, é o líder do grupo, e vai passear. Para mim, o Flamengo só vai ter problema na próxima rodada, lá em Quito, contra a Altitude, nem contra o LDU, é contra a Altitude, que lá é encrencado. O Atlético Mineiro venceu 2x1, não lembro contra quem foi, sei que o Atlético Mineiro venceu por 2x1, se eu não me engano, com 2 gols do Roque, e o Galo se recuperou de um resultado que não foi o esperado na primeira rodada, mas o Atlético Mineiro venceu, e está bem colocado na tabela. O Palmeiras empacotou o time do Sul, que é independente, Del Valle, que deu uma fodinha no Grêmio, tomou-lhe uma trolhada do Porco. O Porco empacotou 5 linguiças no rabo do Sul, 5x0 o Palmeiras, o Porco está aí na luta, para tentar vencer mais uma Libertadores da América. O Santos, se fudeu na Labão Boneira, pegou o Boca Juni e tomou de 2, o Santos que já tinha tomado de 2 do Barcelona, que não tinha o Messi, o Santos agora está numa situação complicada, no campeonato da Libertadores, e vai ter que vencer praticamente todos os jogos, ou não perder mais nenhum, vencer uns 2, 3 pelo menos, e não perder mais nenhum, para conseguir a tão sonhada classificação. O Internacional pegou um time que tem nome de cantora mexicana, Deportivo Tátira, 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 sei lá que porra é essa aí, o Inter deu de 4, calma aí, deu de 4, Inter, Gaúcho, o nego vai falar que eu sou homofóbico, não tem nada dessa porra não, o Inter deu de 4 a 0, no Deportivo Tátira, nome de cantora mexicana. O Fluminense, parceiro, foi lá na Colômbia, voou para cá, voou para lá, e o caralho, gastou um milhão a mais do que não podia, já está fedendo, catando papel na ventaria, mas teve que desembolsar um dinheiro para fretar voo daqui, voo dali, fez 2 a 0, no Santa Fé, que é o, o Olaria da Colômbia, mas o Santa Fé, deu uma encrencadinha, fez um golzinho lá, até bonito, mas por causa do Egídio, mais uma vez, o Egídio, quase fudeu o Fluminense, deu um bico lá, desnecessário, uma jogada maluca, despretenciosa, que fudeu, prejudicou o Fluminense, que se não fosse o goleiro, teria empatado o jogo, que estava praticamente ganho, na mão do Fluminense, e o goleirão salvou uma bela defesa, parceiro, é, o nego gosta de criticar goleiro, mas quando os caras fazem defesa, ninguém gosta de dar moral, então, parceiro, o goleiro lá, Marcos Felipe, que defesa, foi na bola igual um tigre, parceiro, um gato, sei lá que porra, aquela, que defesa sensacional, e o Fred, 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 o Fred é pica, parceiro, se demole, ele bota a bola lá dentro da casinha, o Frederico, ele é brabo, e agora há pouco, o São Paulo ganhou, estava ganhando pelo menos de 1 a 0, do time dos dentistas, parceiro, é, o São Paulo ganhou o time dos dentistas de 1 a 0, eu não sei nem se, já estava 49 lá, estava 1 a 0 São Paulo, se não foi 1 a 0, me perdoe, mas eu vim fazer a porra do vídeo, antes de acabar o jogo também, eu sou meio olho parado, mas, tamo junto rapaziada, é isso aí, qualquer coisa, o São Paulo fizer mais um, ou os caras virarem pra tá, vocês corrijam aí, valeu, um abraço do Ninja, o Sincero, a voz do torcedor, os áudios que bombam, no zap, de futebol, sai daqui, é da fonte, parceiro, beba água da fonte certa, valeu, divulga, Ninja, o Sincero, iaáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá